Fala galerinha, beleza? Aqui é o Dr. Control e vamos aí hoje a mais uma videoaula do nosso Photoshop versão CS6 O efeito de hoje pessoal vai ser um efeito bem rápido, bem fácil, que é o chamado efeito retrô Então vamos lá, já estou aqui com o meu Photoshop aberto, nós vamos pressionar Ctrl O para abrir uma imagem Eu já tenho aqui uma coleção de fotos pessoal, eu vou pegar aqui, essa imagem aqui, vou dar um OK Primeiro passo, vou desbloquear a camada aqui, segurando a tecla Alt, dois cliques no cadeado E o primeiro passo a se fazer, esse efeito retrô é aquele efeito que a imagem fica um pouco esbranquiçada A coloração dela fica um pouco azulada, ela fica uns tons meio embaçada Então vamos lá, o primeiro passo aqui é a gente clicar aqui em cima no menu camada Nova camada de preenchimento e depois cor sólida Ao abrir a janela, nós vamos mudar aqui o modo de camada, nós vamos tirar de normal E nós vamos colocar na opção clarear Lembrando pessoal, que aqui no modo é algo que vocês podem fuçar Vocês podem colocar outro tipo de modo de camada para ver como que fica o resultado Eu vi aqui que esses modos que eu estou utilizando foram os melhores A opacidade aqui, para que não fique muito forte, a gente vai diminuir mais ou menos para uns 10% Então aqui 10% já está excelente Certo? Então modo clarear, opacidade 10% e eu dou OK Ao abrir a paleta de cores, nós vamos pegar a cor branca Então clicando bem aqui no cantinho, ok? Olha lá, já deu uma leve esbranquiçada aí na imagem Vamos dar um OK Pode ver aqui que ele já criou essa camada de preenchimento E aí nós vamos criar mais uma camada de preenchimento Então vamos lá, camada Nova camada de preenchimento Cor sólida Aqui eu vou colocar no modo de camada Esse já vai ser diferente, nós vamos colocar no modo exclusão Aqui na opacidade eu vou diminuir mais ou menos para uns 70% Vou dar OK E a cor que nós vamos buscar agora é um tom de azul Eu vou clicar aqui pessoal, até eu achar um tom que eu acho que fique bacana Esse aqui Acho que esse aqui ficou excelente Se alguém quiser copiar o hexadecimal O número é 042B8E, ok? É só colocar aqui E aí você vai dar um OK E o último passo Aliás, penúltimo passo Nós vamos agora mudar mais uma opçãozinha aí Então nós vamos vir aqui nessa mesma camada Nós vamos criar aqui um... Opa, errei aqui Nós vamos clicar aqui E vamos abrir os níveis Vamos aplicar um nível na camada Ao abrir os níveis Nós vamos clicar aqui em pré-definição Onde está padrão Não, aliás, aqui embaixo Onde está RGB Nós vamos colocar em azul E aqui no azul Aqui nos níveis de saída Eu vou mudar essa numeração A primeira aqui eu vou marcar 87 E a última, a segunda aqui Eu vou marcar 181 Tá, então foi uma leve modificada aí nos gráficos Eu fecho e está finalizada aí a minha arte Esse é o efeito chamado efeito retrô Só para que a gente possa agrupar aí as camadas Pessoal, para colocar essas três camadas aqui de preenchimento Colocar numa pasta somente Eu seguro a tecla Ctrl Clico na segunda camada Na terceira camada E pressiono aí as teclas Ctrl G Ctrl G Ele vai criar uma pasta Onde dentro dessa pasta terá as três camadas aí Que nós utilizamos para fazer o preenchimento E mexer nos níveis Ok? Então, para a gente poder ver o antes e depois Eu desmarco aqui o olhinho Olha aqui Olha lá Antes e depois Legal, né? Uma bela modificada aí na imagem Então, esse é o famoso efeito retrô Beleza, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Não deixem de postar nos comentários qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio Que eu em breve vou responder E também não esqueçam de se inscrever no canal Curtir e favoritar o meu vídeo Então, pessoal, fica aqui mais uma vez O forte abraço do Dr. Contro E até a próxima Valeu, gente!